Galera, nesse vídeo eu estarei reagindo à nova música do Luan Santana e a Luisa Sonza. Eles juntos se uniram na música Coração Cigana. É uma música que faz parte do novo projeto do Luan Santana, Luan City. Eu já fiz alguns reacts até desse projeto aqui no canal. Eu tenho uma playlist aqui no canal tanto do Luan Santana quanto da Luisa Sonza, que tem vários reacts dos dois. Então, gente, bora lá conferir o que eles prepararam nessa música. Pela capa, o vídeo parece que é um ao vivo. Então vamos lá conferir esse novo trabalho do Luan Santana, que tem a participação da Luisa. Peço a vocês que deixem um like, tá certo? E eu convido você que não é inscrito aqui no canal a estar se inscrevendo e ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo. Ah, gente, outra coisa. Essa música já foi planejada há alguns anos e eles só vieram lançar agora nesse projeto do Luan Santana. Tô muito ansioso, né? Então vamos lá conferir Coração Cigana, Luan Santana e Luisa. Vamos lá. Luan City. Eita, Luisa! Como ela tá linda e sexy. Coração Cigano com Luisa Sonza. Eita, gente, que vibe esses dois. Eita, gente, que vibe esses dois. Caralho! Olha! A letra da música. Olha o vocais da Luisa. Puta que pariu! Caraca, gente! Encaixou muito os dois. Gente, a Luisa tá servindo muita beleza com esse look. Meu Deus! Gente, eles foram pro meio do povo. Olha! Luisa! Gente! Sabe o que ele tá lembrando aqui? Eles estão numa sintonia meio Chão Mendes e Camila Cabelo. Não sei se vocês vão concordar, mas eu achei. Olha a letra da música. Como é linda! Caraca, gente! Os vocais da Luisa tá muito perfeito! Olha o clima desses dois. Caraca, gente! Que tudo! Gente! Estão entregando muita química. Meu Deus! Nossa! Eu tô impactado com a química desses dois. de cheiro em cheiro de peixe em beijo e aqui no meu olho amorou o coração sigando o coração sigando o coração sigando o coração nossa! A música é muito linda! Meu Deus! De cheiro em cheiro de peixe em beijo e aqui no meu olho aqui no meu olho amorou meu Deus! Eu queria um beijo desses dois. Eita! Gente! Foi por pouco! Que química! Que física! Que matemática! Foi esses dois juntos aqui nessa apresentação. A Luisa tava muito linda servindo muito beleza. Lança Antana também. Nossa! E os dois tavam com muita química nesse clipe. Uma vibe meio Shao Mendes e Camila Cabelo. Nossa! A música tem uma melodia muito linda e a letra também é muito linda. Eu acho que é mais uma música que tem a Luisa que vai parar lá no primeiro lugar no Spotify porque a música, gente tá muito massa. A vibe dos dois aqui nesse ao vivo. Deixa o like de vocês tá certo. Comenta aqui nos comentários o que é que vocês acharam desse clipe e o que é que vocês acharam da música. Até o próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!